Que tal uma viagem ao espaço? Nada mal, né? Mas você precisa ter em caixa pelo menos 2 milhões de reais para pagar pelo passeio. Esse é o valor do bilhete para embarcar em um voo espacial da Virgin Galactic, companhia do bilionário britânico Richard Branson, que foi o primeiro a ir ao espaço numa missão tripulada privada no ano passado. As vendas já estão abertas para o público geral e, para realizar a reserva, tem que desembolsar de cara 150 mil dólares, o equivalente a pouco mais de 770 mil reais no câmbio atual. E depois será cobrada a diferença de 300 mil dólares, completando os 450 mil dólares cobrados pela passagem aeroespacial, uma cifra que equivale a algo em torno de 2 milhões e 300 mil reais. Ou seja, as vendas estão abertas, mas não é para um público tão geral assim. Os viajantes precisam ser, no mínimo, milionários para poder ver a terra lá de cima. Quem quiser e puder pagar pela aventura terá o direito de embarcar em um voo de 90 minutos de duração, que inclui, segundo a companhia, vários minutos fora do assento em ausência de gravidade. As expectativas são boas. A Virgin Galactic planeja alcançar os primeiros mil clientes para dar início às operações comerciais ainda este ano. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Rádio 2, Milena Abreu. A Rádio 2, Milena Abreu. A Rádio 2, Milena Abreu. Obrigado.